Com ventos a favor, destaque absoluto ao PIB, produto interno bruto, mostrando vigor que muitos não acreditavam ser possível, o primeiro trimestre de 2021 surpreendeu positivamente em vários aspectos. Um dado significativo foi que a nação voltou à relação centro-periferia, sendo que o PIB da agropecuária e indústria extrativa, somados, ultrapassou o da transformação. Para ter uma ideia da importância dessa correlação, a última vez que isso ocorreu foi no ano de 1950. O olho no olho, o que isso importa para o povão goiano? Muito. Significa que polos geográficos como o sudoeste, cidades como Goianese, Caldas Novas e dezenas de outras, representam progresso garantido, com bons reflexos na capital e nos destinos de Goiás. Economicamente falando, a periferia está, sim, bombando. Chique no último. Chique no último. Chique no último. Chique no último. Chique no último.